Olha que notícia com um final feliz que tivemos, né? Um idoso de 82 anos que estava desaparecido em Patinga. Lembra que eu sempre falo, quando está desaparecido eu ainda tenho um fio de esperança? Aí foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi localizado em uma área de mata, no bairro Vila Ipanema, após socorristas ouvirem os latidos do cão do idoso que estava com ele. Olha que legal, o cão informou pelos latidos aí. E, opa, traz socorro aqui para o meu tutor que fala, né? Olha, Gisele, a notícia foi boa. Eu tenho sempre um fio de esperança. Quando você e os demais repórteres falam assim, está desaparecido o idoso de 82 anos. Eu fico aqui torcendo e eu falo. Tomara que tenha sido encontrada aí, né? Que tenha perdido a consciência, mas que esteja bem. E você vai trazer notícia boa, Gisele. É, Nico, uma notícia boa, uma história com um final feliz, né? Foram os latidos do cão de estimação, do cachorro deste idoso de 82 anos, que ajudaram o Corpo de Bombeiros nos trabalhos de buscas. Os familiares disseram que o idoso estava desaparecido desde a sexta-feira com o animal de estimação. Ele havia saído para passear com o animal de estimação, entrou por uma mata e acabou se perdendo. Neste bairro, Vila Ipanema, na região central de Ipatinga, existe uma mata ao entorno. Então, as imagens que a gente vê dessa mata é mais ou menos nessa região onde eu falei, né? Enquanto os militares realizavam as buscas ali, ouviram os latidos do animal, do cão, que não o abandonou. Então, acabou localizando o idoso que foi orientado na mesma hora. Ele estava deitado, né? E aí, os militares forneceram água, alimento e o encaminharam para o hospital, onde ele ficou em observação. Nico, é uma história, assim, preocupante, né? Mas, graças a Deus, com um final feliz. E eu, como gosto, Gisele, de surpreender aqui ao vivo, né? Eu sei que você faz a produção também no Vale do Aço. Claro que você e o Rod devem estar pensando assim, ah, vamos lá procurar o idoso, né? Vai que ele quer contar para a gente aí como é que foi essa história. Quem sabe você consegue trazer a fala dele para a gente aqui. Tem pessoas que não querem falar, né, Gisele? Mas lá, de repente, ele quer falar para a gente aqui da TV Leste, a gente contar esse caso, para você entrevistar o cão também. Não, o cão não vai te responder nada não, mas só para mostrar o cão, Lamoninha. Precisa olhar de cara fechada para mim não. Eu quis dizer para ela fazer a reportagem, mostrar o cãozinho. Vai entrevistar o cão, mas ele não vai te responder nada não. Se responder, você racha fora, Gisele. Você racha fora. Pega o foguete e vai para a lua. Obrigado, viu, Gisele Ferreira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.